Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano, rapaziada, eu sou o Corrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Jux aqui, certo? De Ione, mano, eu tava olhando lá o replay, rapaz, do top 1 Ione e não tinha replay dele Então eu acabei pegando o top 2, mano, que no caso é o Jux, tá bom? Tá jogando de Ione aqui, ele tá aí num elo extremamente alto, se não me engano é mestre o challenge, é uma coisa assim, tá ligado? E tá num jogo contra um Fizz, mano, que é um campeão poderoso também Então bora aqui, bora pra essa partida Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal, deixa o seu like, tá? Pra fortalecer o trabalho, é muito importante E bora que bora pra esta análise de jogo, tá bom? Ele começou aqui com a lâmina de Doran, tá? Que é muito importante pra que ele possa aí ter mais dano e é claro também dar aquela curadinha No começo do jogo é um respeitando o outro O Ione respeita o Fizz, o Fizz respeita o Ione, vão farmando ele tranquilo O jogo vai acontecendo na tranquilidade É claro que o Ione também vai trazendo aí umas runas bem boas aí pra o seu early game, né, mano? Que é basicamente, se eu não me engano Opa, vamos ver o que vai acontecer Se o Janto já não ganha aqui, tá avançado Opa, beleza Não vai ter muito o que fazer não, vai passar reto, tá? Ele tá trazendo aí, rapaziada As runas boas pro early game, né, mano? E pro mid game também, né? Mas é mais aí focada pra bagunça Nas trocas... Nas trocas de auto-ataque, né, mano? Que é onde o Ione vai brilhar Usando aí o... Ritmo fatal Embaixo, triunfo Lenda espontaneidade E até a morte Do outro lado, o osso revestido e revitalizar Beleza? Vai farmando tranquilo Tem ali a Diana na jungle contra a Sejuani Aqui ele vai batendo na Sejuani ali Vai ficando ali meio vendida na jogada Enquanto isso, o nosso Juxione Tá jogando aqui no mid tranquilo Tá de ignite Tá de flash É o padrão do padrão, beleza? Vamos ver como ele vai se comportar nesse jogo Agora ele cedeu um pouco de pressão pro Fizz Pra evitar ficar fora de posição Givando aí Um pouco da sua prioridade Respeitando bastante o Fizz Pra poder, quem sabe aí Tentar uma jogada no melhor momento, mano Opa A saída do Espírito Acabou de dar um último poke, né? No adversário E no momento ele vai só farmar mesmo Matando os minions Que boa Limpa a wave com bastante Bastante Proficiência E vai ter jogado, hein? Vai movimentando pra região do rio Utilizou a saída do Espírito Ou seja, ele tomando bastante dano Sejuani conseguiu dar o ataque Ele vai conseguir destacar ele com tranquilidade Mas voltou lá atrás Com 70 de ouro Uma assistência aí Com certeza Vai ser bem útil pra ele Na verdade duas, né? Uma única e uma dividida aí Um, dois, tá? Tá tendo jogado ainda O Fizz ainda tá lá O Ione perdeu muito tempo Nessa volta aí pro Espírito Vai cercando aí Pela região Opa Boa, garoto Pela região ali Da Selva Vermelha E conseguiu pegar essa aqui Em cima do Fizz Fizz coelou ali E foi cercado Farmou Vai pegar aí mais uma wave A famosa wave Wave arriscada, né? A wave da morte Um invocador saindo do jogo Porém Vai dar tudo certo aí pra ele Vai conseguir dar um bom recal Tá de blue Level 5 E vai voltar aí com seus íquios Vamos ver como vai ser o primeiro recal dele, tá? Trouxe aí um 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 manto anula magia Trouxe aí uma espada longa E uma adaga, tá? Com a poção com refil E também uma sentinela De controle, beleza? Vai farmando, tranquilo Não esqueça Se você gosta do conteúdo do canal Você quer que eu analise Outro criador de conteúdo Ou youtuber Ou top 1 Deixa aí nos comentários, mano Que eu tô lendo, tá? Lembrando pra todo mundo Que tá mandando Currado Jogue Currado Raiz, mano Rapaziada O conteúdo agora É mais focado em análise, tá, mano? Pra trazer um gameplay pra vocês Dos melhores jogadores do mundo Beleza? Bora que bora E do Brasil Vai trabalhando aqui Com o seu farm Jana vem dando aquele cover Vai avançando pra região Do top, tá? Pela, é... Pela floresta de cima Deixando aí A Diana fugir Pelo pinstouro A Diana vai dando cobertura Tem 2v1 aqui Potencial no top Ultimate iniciada pelo Ione Jana pode ajudar Vai batendo na Diana Aqui botou uma no hit Desviou ali com a saída de espírito Vai causar bastante dano E finalizar com bastante habilidade Que tranquilidade A Diana, né? Do Ione Enquanto isso O mid não vai acontecer muita coisa Porque ele tá puxado E ele vai pressionar aqui A região do top Com esse push de wave Recal Nada desesperado O Fizz vai tentar fazer Jogada no bot Porém os caras estão aí Recuados Evitando qualquer tipo de jogada E vai ter uma troca aí Com certeza, tá? Jana vai vindo aí Pra região Do mid Enquanto o Ione Está na região do top É uma Jana top Tá nesse jogo Então temos aí Um jogo bem diferenciado Pra este campeão aí Tão forte Que é o Ione, né? Que pode ter bastante Bastante impacto Na partida Tendo aí o peel Tendo aí toda a utilidade Que a Sejone vai causando aí Com a sua Passiva de congelar Pós auto-ataque Escombando aí Com o pressione ataque Vai trabalhando aqui A região do mid agora Pra poder dar aquela puxada E conseguir fazer Uma luta melhor aqui Na região Da Da selva Do Time azul, ok? Vai usando o pinstoro Fiz o tingle ultimate Porém não vai ser muito necessário Não vai ser muito útil O Ione vai conseguir pegar Aqui o levantando 2 A Jana vai apanhando Mas tem o shield Pra poder se ajudar Porque é uma laner, né? Então ela tem recurso Tem bastante AP Pra poder deixar esse shield grosso Mas o Thresh Vem chegando com bastante vida Se o Ione stunou A Irelia conseguiu acertar o ultimate E vai ter briga Porque o Thresh vai batendo Vai sendo bem útil Mas o Ione Tá totalmente livre agora Pra poder bater Tanto no Thresh Quanto na Irelia O Kiz vem chegando Ajudando Ione matou mais um Triunfou Saída de espírito Bastante dano Alto ataque Estacado ali Com o pressione ataque Tá ligado? E é claro que Ele vai fazendo ali O seu show Vai dando a sua festa Começa a bater ali na Na Diana Acaba morrendo ali, né? Pela finalização Da passiva dela E rapaziada No final das contas A luta aí Deu bom e ruim O problema é Que o Ione Deu neutralizado Na mão de um campeão Que tem bastante potencial De carregar No caso A Diana E em compensação O bot foi pegando Pressão aqui Levando torre Nessa região Do time azul Avançada É uma Félix E uma Soraka É o Ione Pra ganhar a pill Da Soraka E da Diana E o Afélix Também Então são dois Hyper Carriers A Diana Vem farmando bem É um jogador De elo alto Ele não tá Inventando mod Ele sabe o que tá fazendo Enquanto isso Ione vem encarando Irelia aqui Com vantagem de level E vantagem também De farm Pelo que tudo Indica Tá São setenta e seis Aí a setenta e sete Não Setenta e sete A setenta e sete Quatro kills E na sua build Tem uma Aljava Vespertina Que é aquele item Ali que vai Se encaminhando Pra um Para um Pra um arco escudo Vai vindo ali Também uma bota De ataque speed E mantando Uma bagia Como já era desesperado E também uma espada longa Level oito Potencial de jogar Em cima do Fizz 2v1 pra cima dele Tem a Soraka Pra curar Diana também vai ajudando Saída de espírito Ultimate Muito dano de alto ataque Vai destacando ali O seu ataque Com a passiva Do ritmo fatal E conseguiu aí Duas kills Com bastante tranquilidade É um jogador de elo alto Um jogador de bom nível É claro que também Tem sua característica De um jogo mais agressivo Então acaba que ele consegue Ter bastante impacto Nos jogos Mesmo aí Em situações aí Que não seriam Tão boas Pra ele Vai invadindo o Rio É claro que a Sejuani Está dominando a selva Em relação A Diana E consegue também Mais uma barricada Pra poder Aumentar ainda mais A sua vantagem Vai trabalhando agora Mais uma wave O midlane Adversário Que eu fiz Está bem fraco Na partida Está vendido aí De nada pra cima Causou muito dano Porém o Ione Conseguiu devolver Ele pro seu W Trash vem movimentando Aqui pra região do mid Enquanto a botlane Está totalmente Fora desta partida Não participa Não impacta E é claro que o Ione Vai aproveitando ali Pra poder pegar Seu recurso Destacando o Qzinho Ali pra chegar Na região do top Shieldzinho iniciado Acaba utilizando o Qzinho Pra poder passar Entre as pedras Mas a jogada Já aconteceu No top Vamos acelerar isso aqui Vai movimentando agora Pra região do Rio Dando intenções aí Do mid Dando intenções de jogada Pode acabar acertando O Fizz ali Com bastante facilidade Utilizando o seu Qzinho E o time aí Azul vai conquistando Um dragão também Nesse momento do jogo Bem interessante a dinâmica Ione está fidado Está claramente fidado Vai fazer as galinhas aí Pra poder ter mais recursos Volta ali no seu Qzinho Tem a sua pressão do mid É torre contra torre Vai mantendo aí O conservadorismo Em relação aos Robins e a torre E o seu farm Está impecável Pode-se dizer assim São 12 minutos do jogo E ele tem aí Cerca de 107 de farm É um farm realmente De high elo Vai movimentando Pra região do mid Tem já ali O seu arco escudo imortal Como primeiro item Sejuani não tem jogada Ultimate do Ione Lá de longe Mas não pegou aqui Acabou dando pra Sejuani Ultimate do Fizz Passou em branco Sejuani continua batendo A Janna tem o shield Tem também a Soraka Pra curar Consegue stunar ali Causa bastante dano O Thresh acaba apanhando E o Aphelios vai tentando Compensar aí Por ter perdido o bot Levando aí a torre do time azul No momento que a luta Vai acontecer no mid Arauta do Vale iniciado A torre está quase Em ponto de queda Porém ela pode ficar viva ainda Se o time azul quiser brigar Ele consegue defender E o Ione vai tentando deixar Essa torre em ponto de queda O mais rápido possível Mas não conseguiu E a torre vai ficando Em pé Pela defesa Extremamente incisiva Do time azul É claro que o Aphelios Vai conquistar a torre do bot Porque ele também vai ficar Lá na região Debaixo do mapa E apesar de tudo Não foi negativo não O que aconteceu Uma torre pro time Do Aphelios Enquanto a Janna Vai fazendo ali A defesa Do top Com a sua build peculiar Ok Que build é essa mano Olha a jogada do Ione Vai acontecendo Tem ali o espírito Vai voltando pra trás É muito perigoso Consegue me enaitar E sai vivo com a Soraka Dando aquela cura insana Surpreendendo aí o Fizz Nesta jogada Temos uma Janna top de smite Que interessante O jogo vai aqui Descaminhando para o time vermelho O jogo tem seus itens Vai curando muito com esse arco O da Soraka Tá ali no cover Seja uma iniciação Foi pra cima A torre tá em ponto de queda É dois ataques O Ione vai batendo Pra tentar voltar no espírito Tem que puxar essa alma Soraka pode curar Tancou o agro Ult da Katelyn Passou em branco Janna iniciou O Ione consegue fugir aí Com a cura insana da Soraka E tá saindo os três livros De uma jogada que era Pra ter dado ruim Vai chegando a Janna Consegue dar com o tornado Irelia ultimate Quatro campeões É muita cura Vai batendo Seja não tancou muito Tem a torre Tá chegando a Feds pra bater Irelia vai pra cima Vai que tá causando dano Mas tá no meio de quatro Meu Deus do céu Irelia não pode O que que aconteceu Irelia queria matar Cinco campeões Mano Embaixo da torre Olha o Ione como cura Vou ser vestido Já gasto Vem o Feds por cima Tem a Janna pra dar o P.U. Ultimate do Ione em dois Causa muito dano Sai do estudo Pra desviar da S.K.U. A Janna vem chegando Mas novamente rapaziada No meio de quatro campeões Não dá Que ultimate foi essa? Feliz do céu Meu amigo Meu amigo Muito bom mano Como que tá Mano esse jogo Tá muito interessante Porque é claro que Esperamos muito né De um jogador tão hypado Tão bom como o Jukas E mais com um campeão Tão legal E tão poderoso Como o próprio Ione Ele gosta de fazer isso Interessante Vai voltando ali pro bot Com um arco escudo E também uma espada GPC E uma picareta E tem uns poderosos aí Que vão dar bastante recurso Pra esse jogador Incrível Vai trabalhando seu farm Level 11 Vai ter dragão ali Em momentos Tá O jogo tá bem empatado Só pra falar a verdade Até porque A Irelia vai farmando Mano E a barba vai crescendo A Sejuani vai Nossa Fora Nossa Sejuani solou Mano Uma Irelia Caralho Mas tem dragão E não tem jungler O time vermelho Tá sem jungler Na região do drag Mas tem o Ione Pra ajudar Vai pegando dragão Vai pegando dragão Sim Trocou aí a kill Da Irelia Por um dragão Temos ali Uma Intensão de blue Vai deixando ele Pra Sejuani Naquela humildade monstra E vai trabalhando Aqui O seu O seu split push Nesse momento do jogo Tem aí Bastante itens Pra poder fazer esse impacto Então Tem aí Todo o respaldo Aí da sua build Do seu kit Pra poder fazer boas jogadas Mesmo Olha Saiu do espírito Vai causando dano na Irelia E o ultimate Porém pode voltar Ignitada Tá no meio de 4 Vem Soraka curando Sejuani perseguindo Irelia vai tendo ganhar tempo Dos minas Mas é bem difícil Ela conseguir sair Vem essa jogada Ultimate iniciada Vai causar bastante dano Mas a Soraka já optou Pra evitar aí Qualquer tipo de jogada Da Irelia Olha o Ione Tem o fist também Saiu do espírito Tá sem ultimate E sem ignite Então não vai dar em nada Essa jogada Recalda o Ione Irelia Irelia não né A Jona só fazendo ali O clear tá E o cover Da top lane né Enquanto o Ione vai Movimentando ali Pra aquela região Com seus dois itens No jogo mano Que é claro Como segundo Ele vai trazendo aí O gloom do infinito Item ótimo aí pro Ione E é claro Vai causando bastante dano Com seus críticos Né mano Movimenta pra região Do top Causa dano nos minions Tem jogada potencial Acontecendo Aralto do vale Está com intenções Perfeita Porém Irelia Está na região do bot Dando toda aquela pressão E é necessário Alguém ir lá Resolver esse problema E quem vai É o nosso Guerreiro O nosso querido Ione mano O Matador De demônios mano Vai encontrar Irelia Não tem como você sair Irelia Brigou a luta errada Irelia Ultimente iniciada Vai ser humilhação Vai ser Opa Opa Chegou a jana Não tem como Irelia não ganha Irelia nunca Não ganha nunca 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 Destruição de Irelia Boa Tem aí toda Toda a pressão agora Pra poder puxar o bot Convieram dois campeões Aqui nessa região O time azul Teve habilidade E tranquilidade Pra fazer ali o arauto Mas eu acho que acabou Não fazendo Eu vou ver como Vai ser revelada Essa situação Keiten vai batendo Irelia Continua no seu farm A jogada pode acontecer aqui Tem Irelia Sai do espírito Quezinho acertado Causa muito dano no auto-ataque Meu Deus do céu Muito forte Tem a jana Jogando um pouco de tempo Quartil destacado Causa muito dano Wzinho vai batendo Dia do escuro Crash Tomou o grabzinho A jana conseguiu ajudar Conseguiu finalizar o pis Vai ali triunfando Nessa jogada Mas acabou que morreu Agora não Tô no fundo Morreu porque Tá aqui no limite Uma hora tem que morrer Mesmo sendo um ion Vai movimentando agora Pra região do grave Tem aí Eu sou um ion Arca escudo Um zelo E um cinto Manto Um cinto anula magia Né mano Na verdade Uma Uma saia Uma capa negatron Aqui E também Vem trazendo Uma couraça lunar Alada Item de mobilidade Que se transforma Em dois potenciais Itens de alta defesa Que é a couraça Do defunto Ou a força Da natureza Vem movimentando Pra região do mid Level 14 Bem estacado Tem a agenda Pra dar o cover A feras Pra bater de longe Tem ali A cijone Pra poder fazer Olha a capa Acabou errando Ultimamente o ion Hum Perigoso hein Drag Para os dois Teams Nesse momento Vai avançando Vai mantendo Seu farm Pode acabar Sendo cercado Consegue usar o quezinho Pra se reposicionar Com facilidade E com segurança Tem o trash Pra poder acertar Um bom grab Mas tem a saída De espírito Pra poder fazer o ion Conseguir sair mais safe Não acertou o grab Tem um minion ali Consegue limpar o minion Com bastante habilidade Opa Olha o gano Vai batendo Voltou ali no espírito Pra segurança Tem ali a Soraka Pra poder dar aquela cura E tem a Janna Pra poder dar o shield Na hora das iniciações Então o ion Então o ion Tá bem tranquilo Nessa partida 44 a 43 Jogo pegado Laika Bem disputado E as mãos Do nosso parceiro Ione Estão totalmente Manchadas de sangue Na partida Porque ele está destruindo São 12 fios Na mão desse monstro E vai continuando Pegando vantagem ali Nos seus farms Ok Movimento agora Pra região Do top Tá dando intenções Ali Talvez uma prioridade Para a Barona Short Tá No momento do jogo Enquanto a luta Já acontece Aqui Vem chegando Com todo o seu cooldown Aí Pra poder girar Em cima desse campeão Não tem ultimate Mas vai economizando Até o momento Gastou ali no mediano Conseguiu causar Bastante dano Iniciou ali também Com o Qzinho No outro campeão Né mano Que estava um pouco Mais longe Mas quatro Deu para Félio Acabou não pegando Nenhuma finalização E vai iniciando Um battle Dendo intenções A um próprio GG Super cedo Aí do time azul Do time vermelho Tá Consegue aí O Barona Short Vai fazer a perseguição Irelia tá muito mais fraca Level 26 Contra level 13 Aí é impossível Essa Irelia matar alguém Nesse momento do jogo Que ponticione aí Mas olha como tanca Caralho Tanquinho mano Tancou demais Essa Irelia mano Sobrevou muito tempo ainda Vai botando pressão Na região do bot E o Barona Short Para poder dar aquela Bufada Faz aquele scout Na região ali Da selva Do time azul Mas A intenção agora É de Barona De Drag Perdão A Irelia vai ser Pegada novamente A jogada vem acontecendo E o Ione level 17 Aceitou a morte Aceitou a morte É uma situação feia Na sua base Olha a jogada com cena Ultimate iniciada Não acertou ninguém Mas tá bem avançado Tem a cura da Suraka Tem o shield da Jana Caralho mano Ajuda demais Isso aí A cura da Suraka Ajuda demais Esse cara Vai causando dano no jogo Vai causando dano no fís Olha a vida do Ione Meu Deus do céu Ele acabou de tomar um pau Opa Levou no espírito E vai levando ali a torre Não quer saber de nada Não quer saber de nada Vai levando a torre Tem o espírito Pra voltar pra segurança Que ele vai Causa muito dano ali Mas não finaliza Enquanto isso O time azul vai se Se Protegendo Como dá né mano Porque o Ione Não precisa voltar a base nunca Eu tenho Jana e Suraka Pra eles Então o jogo tá muito fácil Na verdade Acontecendo a jogada Vai tentar ali Talvez tacar um Tubarão de longe Mas a Diana já está morta né E a base vai sendo Aberta E escaralhada Pelo time vermelho Beleza Ultimate Embaixo da torre No drive Sem dó nem piedade A Jana vai curando Demais com a sua ultimate Enquanto a Suraka Também vai curando aí Com a sua ultimate E a pressão Tá totalmente impressa E o jogo está indo Para os finais Momentos finais Muito interessante Essa partida Até porque Eu não esperava Um estompe Tão estompante O jogo estava bem equilibrado Do nada O jogo desequilibrou É isso Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça Deixe o seu like Se inscreva no canal Muito obrigado Pela sua presença Manos Eu sou o Corrado Mito Certo Até para os vídeos Família Espero que tenham gostado De coração E tchau